Você dizia que é a rainha, no reino que vai me dar Se o pão de Deus, o pão de Deus, você também vai ter que dar, que dar, que dar Batatá, batotô, você me prometeu que me dá o seu amor Batatá, batotô, você me prometeu que me dá o seu amor Batatá, 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 batatá